Se um perfil te mandar uma mensagem com essa foto e o nome Exxon Morgan, não responda e bloqueie imediatamente. Exxon Morgan é um canibal e ele está mandando fotos de restos de corpos humanos que ele comeu. Em um caso recente, ele mandou a localização da vítima e fotos da família recém tirada como se ele estivesse do lado de fora, a observando bem de perto. Ele também convida as pessoas para conhecer a sua fazenda, mas quem vai nunca mais retorna, portanto tome muito cuidado.